Estão em cartaz no Museu de Arte Popular da Paraíba as exposições Desenho da Terra e Raul Córdula, Raros Múltiplos, Arte sobre Papel. As mostras de dois artistas de Campina Grande têm em comum a mesma linguagem artística. O Diversidade foi conhecer. O desenho é uma das formas de expressão mais comuns entre a humanidade. As primeiras experiências dessa arte começam na infância. Porém, é também na fase adulta que muitos artistas usam o desenho como um traço característico do seu trabalho. O desenho é um aspecto importante para a história da arte porque ele traz essa aura mais intimista do artista, mais subjetiva. Foi justamente através dessa linguagem que dois artistas de Campina Grande têm produzido o seu trabalho ao longo do tempo. De gerações diferentes, eles usam um desenho como uma forma de expressar sua visão de mundo. Um deles é Raul Córdula Filho, que está em cartaz no Museu de Arte Popular da Paraíba com a exposição Raul Córdula, Raros Múltiplos, Arte sobre Papel. É o meu trabalho gráfico, não é o meu trabalho de pintura. É pintura em papel. Porque tem muita coisa pintada em guache, em aquarela, então isso é pintura só que em papel. Agora, tem muitos desenhos, tem muitos esboços, tem muitos projetos e tem também algumas gravuras, algumas serigrafias. Serigrafia não é gravura, é uma estampa. E são várias fases ou várias etapas do meu trabalho desde os anos 60. Eu escrevi em alguns segmentos algumas palavras, algum conceito, como se fosse um verbete, sobre aquele segmento, quer dizer, sobre aquela fase e sobre aquela época. Essa é a primeira exposição solo de Raul em Campina Grande e comemora seus 80 anos de vida. O artista é filho do professor Raul Córdula e desde jovem tem se dedicado às artes visuais. Ele foi um dos responsáveis pela fundação do Museu de Arte Contemporânea Assis Chateaubriand, em Campina Grande. Trazendo, inclusive, peças do Museu MASP através da campanha nacional dos museus. Se a gente pensar, Assis Chateaubriand já estava doente nessa época, né? Então, em 1967, quem conseguiu realizar a fundação do Assis Chateaubriand foi o Raul Córdula junto com Chico Pereira. Ele também esteve aqui na fundação do Museu de Arte Popular da Paraíba, como outros museus, né? Então, a história de Raul Córdula se confunde com a história cultural de Campina Grande. Rebeca é artista contemporânea e produz suas obras em diferentes linguagens. Ela foi uma das curadoras da mostra de Raul Córdula e está em cartaz no MAP com a exposição Desenho da Terra, que também tem o desenho como elemento de expressão artística. Desenho da Terra apresenta um recorte do processo criativo de Rebeca. A exposição reúne desenhos produzidos em papel, vídeos e alguns dos cadernos de criação da artista, onde estão alguns dos rabiscos iniciais. Parte dessas obras foram feitas em bastão oleoso e nanquim na cor preta. Essa exposição, eu chamo ela de um site específico ou lugar específico para Raul Córdula também, que se comunica com a exposição da outra sala. Por quê? Porque tem um desenho aqui que eu realizei para o artista, se chama Triângulo para Raul, e os demais desenhos, eles trabalham com grafismo. Grafismo é a arte sobre papel. E as duas exposições, elas falam sobre papel e aqui a gente vai ver um pouco, né, dos meus desenhos em papel, cadernos e vídeo. Eu mostro aqui como o desenho, ele pode se ampliar, ocupar os espaços e também uma forma de escrita, de habitar o mundo, de deixar a nossa marca. Eu acredito nisso. As duas exposições, Raul Córdula, Raros, Múltiplos, Arte sobre Papel e Desenho da Terra, ficam em cartaz no Museu de Arte Popular da Paraíba até março de 2024. O acesso ao Museu dos Três Pandeiros, e o Museu de Arte Popular da Paraíba é gratuito. Vocês podem acessar o Instagram do museu para retirar o ingresso no Simpla ou via até aqui e a gente ajuda também a entrada, certo? Tchau! 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 Tchau!